Eu sou Guilherme, de 19 anos. Estou perdendo o sofá e é muito difícil. Eu sigo ali na areia. Eu longo aqui e eu longo aqui. Eu faço assim, assim e assim. Todos os dias eu faço. A Roma de Nova Vida são meus amigos. Eu converso bastante com eles. O João é meu amigo. Eu faço uma aula com o João. Os provisores ajudam nós. E eu quero aprender mais. Surfar de pé, cair de costas. Eu vou conseguir. É surfar. Sim. Aloha. Eu te sigo. Tchau. 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 Tchau.